Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma pauta aqui na área, mano, chegando, vou trazer mais um vídeozão aqui pro nosso canal E o vídeo de hoje, mano, é de GTA V Online, aí depois da atualização, muita coisa bacana chegou, principalmente hoje, dia 23 de dezembro Chegou a neve aqui, eu já tô até com a minha bolotinha aqui de neve aqui, ó, deixa eu ficar calma aqui, olha que da hora, velho Tô com a bolotinha de neve, já dá de você pegar lá as bolotinhas de neve no chão, né, só você chegar e se pegar Mas o vídeo, cara, é pra falar justamente sobre a neve, mano, se você é uma daquelas pessoas, assim um pouco como eu também Eu não sou muito fã da neve, mano, porque eu acho que pesa, o carro fica ruim de pilotar e tudo mais Mas você quer continuar jogando, quer continuar fazendo aí suas missões e tudo mais Mas sem a neve, eu vou te ensinar agora um macete muito top pra você tá jogando aí Mesmo com essa atualização da neve, você vai tá jogando sem as neve, cara, muito da hora, né E aproveitando, galera, você já pegou esse carro aqui, mano, esse aqui, tá, é o carro que tá sendo dado somente hoje, dia 23 de dezembro Totalmente de graça, tá, é a Gallivanter Baller ST, tá E essa estampa também, mano, ela também tá lá de grátis pra você pegar, beleza Além, é claro, também tem roupas, tem máscara, tem muita coisa bacana sendo dado de graça hoje, aqui no GTA Online no dia 23, tá E aqui tá a neve, né, mano, você pode ver que a neve, mano, ela é muito ruim pra você pilotar carro Se você estiver fazendo fuga, ela desliza muito fácil, você perde o controle muito rápido, mano, fica batendo direto Então eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão tá tirando essa neve aqui, tá, de um jeito bem bacana e bem fácil, beleza Então já deixa aquele likezão se você quer aprender aí como você faz isso Primeira coisa que você vai ter que fazer, mano, pode ser sessão pública, pode ser sessão covid, tanto faz, tá Basta você entrar aqui no seu menuzinho, aqui no menu de interação, você vai em GTA Online Você vai procurar serviços, serviço, jogar serviço, tá, serviços criados pela Rockstar E você vai escolher qualquer um desses, dessas corridas aqui, ó, caminhão, eu vou esquecer É, serviços criado pela Rockstar, corridas acrobáticas, tá, e aqui dentro de corridas acrobáticas Você vai escolher qualquer um desses hot, hot ring aqui, tá, qualquer uma dessas aqui Vou escolher aqui a primeira, você vai entrar nesse modo de serviço, beleza Vamos entrar aqui nele, isso é meio que um bug, meio que um glitch Glitch não é porque não prejudica nada, mano, então é meio que um bug que tem, beleza Pegou ali, entrou, não precisa esperar ninguém entrar, só vem aqui, confirma a definição, tá Não precisa fazer mais nada, clica em jogar, pode entrar sozinho aqui, tá Chego aqui, não precisa fazer nada também, só confirmar Vamos esperar aqui, ó, preparando a sessão Não tem problema você escolher qualquer carro, basta vir aqui e confirmar também, beleza Continuar e pronto pra jogar Você vai entrar no modo de corrida, beleza Nesse modo aqui de corrida, cara, você vai esperar aí os segundos passarem, tá São três segundos pra iniciar a corrida Só que você não vai correr ela, beleza Beleza, ó, vamos esperar aqui, ó Prontinho, um Beleza, começou a corrida E agora o que você vai fazer, mano, você vai voltar aqui pro menu Você vai procurar aqui amigos, tá E você vai em uma sessão de um amigo seu que esteja jogando Seja em sessão pública Se for sessão por convite que ele tiver, você pede pra ele te mandar a solicitação, beleza Vamos escolher aqui o meu filho que ele tá jogando aqui na outra E você vai aqui juntar seu jogo, beleza Ele tá em sessão pública Só clicar em juntar seu jogo E espera um pouquinho Tem certeza? Sim Vamos entrar lá na sessão que ele tá Quando você chegar na sessão, mano, você já vai estar sem neve nenhuma, cara Nenhuma, tá E aí você vai poder continuar jogando Mas se você for pra uma sessão e o cara tá lá cheio de gente E tá naquela treta e tal É aquele seu amigo que gosta de tretar bastante Mas você não quer saber trocação de treta Calma aí que eu já vou te ensinar o outro macetezinho aqui bem bacana pra você sair Ó, voltei aqui, tô aqui com o meu carro Uma pena que eu voltei aqui de lá, aqui, perto do Monte Chile Beleza E agora, ó, pode ver que já tá tudo sem neve nenhuma, cara Vou até descer aqui o meu carro lá embaixo Pra mostrar pra vocês que tá sem neve nenhuma, cara Vixe, pra descer aqui vai ser meio ousado, hein, cara Vamos pegar um atalho Eita, bagaceira Eita, nossa senhora, vai sobrar nada da minha caminhonete lá embaixo Esse atalho aqui tá meio bugado, hein Bora, bora Eita, ah, preda Estamos descendo, o importante é que a gente tá descendo do morro Eita, nossa senhora Vai chegar o carro só A bagaceira da bagaceira O meu carro ali E agora, cara, vou tá explicando pra vocês o macete Eu já tô numa sessão que eu tô sozinho Só tava aí, meu filho, meu filho saiu Então eu fiquei sozinho agora, tá E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o macete Vamos supor que você chegou numa sessão E tá cheio de grife, cara Lá, pode ver que tá sem neve nenhuma mais Vou entrar aqui pra consertar meu carro E esse aqui, mano, eu posso andar Usar esse modo aqui de boa Sem problema nenhum Só consertar aqui o carro Beleza, consertei o carro Consertei o carro Pode ver, ó Posso fazer minhas missões e tudo mais Só tem um problema, cara Se você entrar em alguma sessão Em algum menu daquele de missão Quando você voltar Vai tá com a neve de novo, beleza? Então pra você fazer Aí é só fazer isso aí de novo, né? Entra naquele serviço Sai Vai pra sessão lá do seu parceiro E pronto, mano, beleza? Agora se você chegou na sessão E tá cheio de cara lá Querendo te matar Tô naquela trocação Naquela treta insana E você quer Ficar sozinho numa sessão pública Igual eu estou aqui Você vai apertando seu teclado Ctrl, Shift e o Esc Tá? Vai vir pra esse gerenciador de tarefas aqui No gerenciador de tarefas Você vai vir aqui, ó Desempenho, beleza? Chegou no desempenho Você vai aqui Abrir monitor de recursos Pronto Chegamos nesse monitor de recursos Você pode fechar aqui Desempenho Vai procurar aqui, ó GTA 5, beleza? Chegou aqui no GTA 5 Você vai clicar com o botão direito Vai vir aqui, ó Suspender processo Clique em suspender processo Conta até 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Contou até 8 Clica de novo com o botão direito Clique em reiniciar processo E pronto, mano Pode voltar aqui pro seu GTA Que você vai estar sozinho, tá? Beleza? Todo mundo vai cair da sessão E você vai ficar solo Pra você fazer suas missões aí De boa, né? Caso você queira fazer Preparação do golpe do cassino Caso você queira fazer Qualquer outra missão aí Que precisa estar em sessão pública E não dá de fazer em sessão privada Ou sessão por convite Belezinha? Curtiu o vídeozão? Já deixa aquele likezão aí Pra fortalecer, ok? Então esse é o vídeo, moçada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Fiquem todos com Deus E eu, ó Tô indo embora, galera Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau.